Olá pessoal, bem-vindos para mais um Unirounds, o round virtual da Unirádio. Hoje estamos com a nossa queridíssima Anaís Marília e Eloísa. Esse primeiro caso é um caso de um cão de 7 anos sem raça definida que está mancando do membro pélvico direito. Sinais clínicos de luxação de patela, teste de gaveta positivo, desviangular em tíbia, suspeita clínica de artrose e luxação com a ruptura do ligamento cruzado clínico. Esse é o caso da Elo. Pegou na tele, vamos ver, Elo. Nossa senhora, que joelhinho, né? Elo, tu que estás aí com o curso de ortopedia em dia, o que tu está vendo aí? Então, eu visibilizo sinais de insuficiência do ligamento cruzado, né? Tem efusão articular, tem bastantes sinais de idade, mas tem desvio angular tibial bem importante. Só que esse desvio, ele também me mostrou alteração no trabeculado ósseo da tíbia ali proximal. Eu estou vendo aqui que está bem pixelizada, assim, essa imagem. Ela chegou assim para ti ou é por conta do PowerPoint, será? Deixa eu ver aqui. Ai, a gente perde bastante qualidade, gente. É, não, mas ela está um pouquinho assim. Ela está um pouquinho. Ela veio em um outro formato, na verdade. Tá, tu ficou em dúvida, então, na região do... Da tíbia ali, porque parece que tem uma esclerose medular, assim, apesar das corticais estarem já normais, assim, até dentro da normalidade, mas eu fiquei bem em dúvida nesse trabeculado. se esse desvio tibial seria alguma coisa congênita ou seria alguma coisa traumática que não me constou no histórico, sabe? Tá, vamos para a outra, então. E aí eu fiquei bem em dúvida em como trazer isso, assim, sabe? Porque, apesar, ela está bem diferente quando comparada à outra tíbia, né? Tá, tampouco as duas têm desvio, mas ela está um pouco maior desvio. É, pela esquerda, eu não sei se eu diria que tem desvio assim, porque é normal, né, ter um desvio tibial é natural, né? A gente tem esse desvio e é natural. Agora, essa outra está bem, 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 bem estranha. Até a fíbula está acompanhando, né? Eu pensei em algo traumático, que já remodelou, já... Pensando na biomecânica, eu acho que tem uma sobrecarga muito maior aqui e que pode ser uma esclerose óssea decorrente de uma injúria crônica. Eu não acredito que seja nada além disso, porque não tem reação perestial, né? Não tem nada em outro osso. E é um dos diferenciais. Se a gente for no livrinho de diferenciais da Ruth Dennis, que eu adoro, né? Eu acho que ontem a gente fez um rounds com a Anaís e eu dei uma olhada nessa parte também, de novo, e ela fala justamente isso. Espeçamento da cortical, quais são os diferenciais? Remodelamento, né? Mas já tem alguma... É, isso aí. Se tu pegar na página 33, no aspecto 12, tu vai ver que é no lado côncavo... Olha que interessante, né? Matou já, Xará. Então, no lado côncavo de ossos longos há uma resposta aumentada de carga. Acabou. Então, se tu pensar... Tá sofrendo mais sobrecarga aqui. E faz sentido o osso dar uma compensada nessa sobrecarga. E tá bem no lado... Mais no lado côncavo, né? Concorda? Concordo. Então, matou a chorada, tá? Ele tem uma atrofia, coisa meio crônica, né? E ele tem a... Ele tem a ruptura do ligamento também, provavelmente tudo por conta de uma biomecânica alterada. Então, eu acredito que ele tem um desvio valgo-tibial, congênito. E pra quem tem dúvida se é valgo, se é varo, o valgo não cavalga. Então, ele não cavalga com esses membros pra dentro. Tá? Na médio lateral, além dos achados que tu diz, tu percebe outra coisa, Elô? Eu não vi a tua descrição ainda, mas eu acho que essa patela parece uma patela de um gato. Então, eu consideraria isso aqui um osteofito patelar também. Ah, sim. Tá? É, nessa... Então, eu também fiquei bem em dúvida se isso não fosse um trauma antigo, não só uma alteração congênita, porque a fíbula, ela persiste morfologicamente estranha, sabe? A fíbula... O desvio da tíbia e na médio também ela parece que tá... Não sei, assim... Sim. Fiquei pensando se isso não podia ser uma fratura antiga, que fez uma má união... Sim, sim. É possível. É possível que seja, mas se for, acredito eu, por ausência de um calo ósseo, assim, na fíbula e na tíbia, se for, foi lá no nascimento, assim. Entendeu? E a coisa foi degringolando, assim. Então, pode até ter sido, vai dizer que não. Quem vai saber que não, né? Mas é possível também que ele tenha nascido assim. Cachorros nascem tortos, humanos nascem tortos. Vocês têm alguma coisa torta em vocês, não? Bastante. A Marília falou que tem. Eu tenho meu mindinho. Meu mindinho é um pouco torto, cara. Não sei nem se é esse. Mas é porque eu quebrei. Eu tenho valgos dos dois joelhos. Ah, mata os valgos dos dois joelhos. Tipo cachorrinho aí. Não, não, não é tanto. É, então. Eu acho que é isso. Tá, Elôzinha. Tem crise. É que a gente sempre quer chegar numa coisa mais, assim... Eu não gosto de ficar falando, ah, pode ser congênito ou pode ser uma fratura. Eu acho tão doido. Eu acho que tu não precisa também ficar muito, nesse caso, ficar tentando descobrir a origem desse desvio. Basta falar que ele tem. Nesse caso, eu acho que não precisa. Não vai mudar muita coisa, tá? Vamos ver o que tu escreveu? Radiografias e incidências médio-lateral de joelho direito e vento dorsal de pélvico foram obtidas. Proliferação entesiofítica no ápice patelar direito em suco troclear do fêmur direito. Em suco troclear. Isso, tá ótimo. Essa poeirinha aqui dá pra considerar que é. Eloísa, de onde que tu tirou isso? Eu não ensinei isso pra ti, hein, Lô? Não sei. Tá estudando, hein? Porque eu não considerava isso antigamente como proliferação. E eu li em alguns lugares, pesquisei e vi que, ah, é, tá legal. Principalmente naquele artigo de 2015, que mostra a ressonância magnética do joelho. Bem legal. Tá. Osteofitose. A gente comentou num round desse artigo. Vocês chegaram... Osteofitose na tuberosidade do artigo é direita, beleza? Opacificação do coxinho gorduroso, beleza? Deslocamento proximal da patela. Também, por conta dessa alteração. Desvio cranial do platô tibial em retronções dos côndios femorais. Proliferação osteofítica em côndios tibiais e femorais direito. Acentuado desviangular valvo e anticurvato da diáfise tibial direita. Normalmente, a radioopacidade medular no terço proximal e médio da diáfise da tibia direita. Ou na parte côncava, né? Articulações coxinho femorais preservadas. Redução do volume das partes maiores adjacentes ao membro pélvico direito. Poderia falar atrofia só, né? Que ia ter uma atrofia muscular. Direta. Mas tudo bem, não tem problema nenhum falar assim. Desmais estruturas, então ok. Conclusão. Insuficiência do ligamento cruzado cranial direito com efusão articular em associação. Cultura parcial ou total ligamentar são diagnósticos diferenciais, beleza? Frouxidão também, citam, né? Como um, mas... Não vai mudar muito, né? Esses são os principais diferenciais. Doença articular degenerativa feminitiva patelar direita. Patela alta sugestiva de desmopatia patelar. É mesmo, Elô? Patela alta, tá dizendo isso? Ela tá alta ou tá baixa? Eu acho que ela tá alta ou tá baixa? Aí tá baixa e na... É, aqui tá. Na crânio, eu achei alta. Tá. Dá pra descrever isso como instabilidade, patelar? É, talvez. Eu sempre tenho essa dúvida. É, que não repete, né? Eu fico sempre em dúvida. É, parece que ela tá andando ali, né? Uma hora ela tá... Tu descreveu isso como nos achados? Ah, tá. Deslocamento proximal da patela. Podemos colocar aqui na incidência crânio-caudal, então. Porque na outra ela tá baixa. Sim. Então, a gente pode falar isso também. E, distal, na incidência. Beleza. Como é que se escreve crânio-caudal, hein, gente? É tudo junto ou é assim? Com essa nova nómina. Eu coloco tudo junto, sem acento. Sem acento, né? É, é o certo. Beleza. Opa, ficou dois pontinhos aqui. Doença articulada degenerativa, patela alta, direita e sugestiva de desmopatia patelar. A gente pode colocar direto, né? Não é só aquele achado. Sim. É a baixa também, mostra que tem uma instabilidade. Então, pronto. Atrofia da musculatura. Membro pré-élvico direito sugere desuso. E que mais? Processo crônico. Desvia angular valgo e anticurvato com alteração trabecular do ósseo de afisar. Pode tratar de um achado congênito, contudo, remodelamento de fratura antiga com uma união deve ser considerado. Perfeito. Dá pra deixar assim, Eló. Tá ótimo. Alguma sugestão, Maia e Anaís? Nada? Achei bem bom. É, eu também. Perfeito. Parabéns. Muito elucidativo. Tá? Alguma colocação, Elózinha? Tá feliz com o teu laudo? Não, é... É, porque eu fiquei bem em dúvida, assim, o que podia estar acontecendo, se eu conseguiria. Nesses casos a gente não consegue, né? Mas, às vezes, a gente tem uma luzinha que dá um clique, ah, isso pode ser mais congênito. É, eu acho que... Eu acredito, assim, se for uma fratura, alguma coisa, alguma coisa bem crônica, já remodelou, já... Não tem mais sinal, sabe? Ah? Sim. Por isso que também não vai fazer muita diferença, entendeu? Se for uma fratura crônica ou ele nasceu assim, agora, com sete anos... A origem já não importa mais pro tratamento ou pra... Eu acredito, não é? Então, deixa assim. Sim. Tá? Beleza. Beleza? Talvez, a única sugestão aqui, pensando na possível dúvida que a alteração do trabecular do ósseo de afisário poderia gerar, eu colocaria o sobrecarga, que é o que faz mais sentido, a meu ver, tá? Sim. Tá bom? Beleza. É isso. Então, vamos deixar aqui. E a alteração, a gente já fala direto o que é, né? Porque a alteração pode ser lisa e pode ser um monte de coisa. Então, com esclerose do trabecular do ósseo de afisário, tá? Possivelmente por sobrecarga. Só essa sugestão. Beleza. Ok? Fechou? Vamos pro caso da Mar, que é uma felina de sete anos fêmea. Sinais clínicos. O doutor relata que, desde que dedutou há mais de cinco anos, tem inchaço na pata. Qual dica do membro? Suspeita clínica. Não foi informada. Tá brincando comigo, né, Marinha? Que há cinco anos ela tem uma pata assim. Pois é, tadinha. Hã? Tadinha, né? Não sei. Cara, o que a gente faz no caso desse? E aí? O que tu vê aí, Mar? O que tu passou na tua cabeça quando tu viu essa imagem? Eu pensei tadinha, a primeira coisa. Porque é muito tempo, né? Tem um aumento de volume de tecidos moles bem extenso, né? Abrangendo o fêmur, joelho, a parte da tíbia ali que tá inclusa também. E essa lise óssea, destruição do fêmur, quase a diáfise toda e epífise, metáfise e tal. Parece que tem só umas expansõezinhas ósseas assim, encremeadas nos tecidos moles. Mas, eu fiquei em dúvida se poderia ser algo de tecidos moles invadindo o osso, comprimindo esse osso, ou se foi algo ósseo mesmo que... É, é um histórico que confunde a cabeça, né? Porque provavelmente isso não tá aí há cinco anos. Provavelmente ele levou no veterinário porque a coisa piorou. E muito. Porque isso aí não é compatível com a vida. Os pacientes... Não dá pra viver com uma pata assim, né? Vamos ver a outra imagem, então. Nessa dá pra ver um resquíciozinho. A patela tem uma reação... Acho que é perostial bem diferente, né? Que doideira, né? O que eu pensei foi em algo de tecidos moles invadindo o osso pra ser tão crônico, mas também não sei se é compatível. Muito tempo. É, interessante que a coisa tá bem avançada. Não parece que tem uma infiltração muito grande na tíbia. Deixa eu ver aqui. E também nem na fíbula, né? Mas já tem reação... Começando aqui. Vem com uma reação muito agressiva, a destruição da cortical. Uma reação predominantemente lítica. Mas existe uma... Parece que uma massa de tecidos moles ao redor também. Isso que me fez pensar naqueles sarcomas que levam a invasividade neoplasica mesmo óssea, mas em necrose óssea também associada. Só que daí tem essa reação em patela. Não sei se algum tipo de... Fiquei que tá viajando se poderia ser um abscesso, que daí levou mais tardiamente a uma infecção óssea, mas daí tá só em fêmur. Só não, né? Mas principalmente em fêmur. Mas... Bem doido, né? Vamos ver o que tu tirou desse exame, então. Radiografia em projeções ortogonais do membro pélvico esquerdo, abrangendo o pélvico em projeção vento dorsal e membro contralateral em incidência caudal. Extenso aumento de volume e radioopacidade dos tecidos moles, envolvendo o fêmur e o joelho esquerdo. Destruição óssea completa dos terços médios, distal, fêmur e esquerdos. Com discreta reação óssea proliferativa entremeada aos tecidos moles. Beleza. Área de osteóides e reação peristial no bordo remanescente do fêmur proximal. Reação peristial colunar envolvendo a patela. Eu não sabia se eu ia classificar bem se é colunar mesmo. Então tá bem... Muito legal. Diferente. Pena pro gato, né? E outras estruturas ok, conteúdo fecal aumentado. Vamos ver a tua impressão. Extenso aumento dos tecidos moles, envolvendo o fêmur e joelho esquerdo. Um grave destruição óssea dos terços médios, distal, do fêmur. Neoplasia de tecidos moles, especialmente sarcomas, com invasividade e necrose óssea secundária é o principal diagnóstico diferencial. Não se descarta neoplasia óssea primária, né? Eu colocaria. Isso, é. Na nossa cabeça fica claro, né? É. Esses anos eu fiquei, não tem dúvida se eu poderia considerar outra coisa. Eu acompanhei um caso de um cachorro que ele tinha um aumento de volume há três anos. E só tinha um filetinho no meio, assim, da medular óssea remanescente. Era na tíbia. Acho que era na tíbia. E era um sarcoma. E era uma evolução bem longa, também. Então, foi isso que eu pensei mais, assim. Não, eu concordo com a tíbia. Dentro dos sarcomas, qual que é o mais comum de acontecer no joelho? No joelho? Sim, eu sei. Me fugiu agora. Mas em articulações, né? É, o osteosarcoma, sem dúvida, é o que pode ser ele. Inclusive, existe um tipo de osteosarcoma, que é o osteosarcoma parosteal. E aquele de articulações, que eu esqueci. Aí sim, aí é o do sinóvia, aí é o estiocístico. O estiocístico é o mais comum. Cara, muito difícil saber por esse exame, tá? Mas o osteosarcoma parosteal seria um diagnóstico diferencial, né? Nesse caso, tá? Eu vou até tentar achar uma fotinha aqui, rápido, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. É, a gente tinha pensado em sarcoma, aqueles sarcomas de aplicação, se poderia levar a uma... É, é possível também, né? Ele faz isso também. Sarcoma de aplicação também pode fazer isso. Bem pensado. Mas tu descreveu isso já, né? A dúvida é mais, nossa, assim, o que a gente pode falar de melhor, assim? E eu acho que sarcoma é a principal. Aí existe um grupo aí de sarcomas que podem acontecer, né? Eu não vou achar aqui, mas eu tenho aqui. Bom, o... Sarcoma sinovial mesmo, eu não sei se... É, sarcoma sinovial, ele é do cão. Mas a maioria é de origem estiocística, de acordo com essa revisão aqui. Tem 35 casos, legal, de 2002. Existem algumas outras coisas que podem acontecer, né? Como o linfoma, mas olha só, como o linfoma, ele dá coisas bem discretas. Então, não é linfoma, mas pode acontecer ali. E existe um mixoma, que também pode vir do sinóvia, né? Da sinóvia. Esse é um relato de caso num coelho. Olha como se parece, de alguma forma, a lesão, mas não é, né? Então, eu acredito que sim, é um sarcoma de tecidos moles que invadiu o osso. Ou um osteosarcoma, né? Ou um sarcoma estiocístico. É, nem pensei no osteosarcoma pelo tempo de evolução. Mas também pode ser que ele veio acontecer depois, né? Não sei. Mas ele tinha um novo aumento e... Sem dúvida, é um histórico que não te agrega muito, assim. Porque, na verdade, ele não tá com isso aqui há cinco anos. Uma pata dessas, cinco anos, ele não tá. Eu não sei se tinha um aumento de volume e depois aconteceu isso tudo. Porque é muito feio, né? É, e assim, uma alteração pode evoluir pra outra, né? Então, a osteosarcoma gosta de acontecer em sítios de implante metálico. Traumas crônicos podem induzir neoplasias. Vai saber se ela não tinha uma alteração prévia que desenvolveu isso aí no final, né? Esse exame, mas seria legal a gente saber. Não sei se tu lembra quem... Eu pedi pra eles, mas não tive retorno ainda. Ele foi encaminhado, parece, pra... Tá. Pra não ver. É, tomara que ele consiga. É. Beleza, muito legal. Parabéns pela tua descrição também. Casos muito bonitos. É um caso bem esquisito da Ilô. E um caso bem difícil e que traz pena pra gente da Marília, né? Fechou, turma? Alguma dúvida? Então, os osteosarcomas pegam a gente, né? Uhum. Bom, tá. É isso. Alguma outra colocação que vocês queriam dar antes da gente encerrar esse round? Fechou, então. Parabéns pra vocês pelas suas inscrições. E, então, a gente se encontra no próximo round. Até mais!